Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e hoje, finalmente, depois de muitos me pedirem, eu vou falar mais do Henry Hart, o Kid Danger ou o Danger Man. No caso, sobre o novo traje dele que ele usa em Dystopia e o novo superpoder dele, a famosa barreira do campo de força. E eu vou comentar alguns detalhes novos que você pode não ter percebido que foram mostrados até nesse especial de quatro partes de Danger Force que teve recentemente. Além de várias curiosidades e, como sempre, teorias. Por isso que o vídeo de hoje tá insano e imperdível. A primeira coisa que é muito importante de eu comentar é a transformação do Henry no Danger Man. Ele se tornando adulto, se tornando super-herói, mais independente. Bom, como que de Danger, o Henry apenas ficava em suelvio na sombra do Capitão Man, do Ray Manchester, fazendo tudo que o Capitão Man queria? Só que ele foi crescendo, amadurecendo e percebendo que essa vida dele tinha que mudar e que ele recebeu até uma proposta para ser um super-herói em outra cidade. Que é a cidade de Neighborville que ele teria, aquele parceirinho lá que é o Will Darylmatt. Mas ele acabou não indo para Neighborville e ele foi mesmo para a cidade de Dystopia. Após ele ter forjado a morte do seu alter-ego, ex-alter-ego Kid Danger e ter ganhado um novo super-poder, assim como seus melhores amigos também, que foram para a Dystopia e também ganharam habilidades especiais. Jasper e Charlotte, no caso. E detalhe que, antes de ir para a Dystopia, Henry teve seu último grande desafio como Kid Danger. Que foi derrotar Drax Stickleball, seu arqui-inimigo, ao lado do Capitão Man, cujo arqui-inimigo voltou recentemente nesse especial de Danger Force. Porém, quando o Drax é quase derrotado nesse novo especial de Danger Force aí, o Drax consegue fugir para outro lugar que ninguém sabe. Só que o próprio Henry foi atrás do Drax. E bom, com isso, a gente pode dizer que o Henry realmente se tornou o Danger Man de fato. Deu para perceber que ele evoluiu, o Jasper e a Charlotte também evoluíram lá em Dystopia. Eles realmente agem nos seus próprios termos, porque eles não usam nem máscaras. Pelo menos, as máscaras que a gente conhece, eles não usam. Em teoria, que eu já comentei em outro vídeo, eles usam máscaras de holograma que protegem suas identidades. Se você quiser entender mais essa teoria, link do vídeo no card acima. Mas, sobre o novo traje do Henry, é totalmente diferente esse traje se compararmos com o do Kid Danger. Realmente, as cores são outras, né? O do Kid Danger é cinza com vermelho, azul. Já esse novo tem as cores preta e vermelha escura, ou no caso, vinho. Que, aliás, o Henry mesmo, como o Kid Danger, já vivia trocando de traje ao longo das temporadas de Henry Danger. Porque o JC Norman ia crescendo bastante. E claro que o traje não cresce junto com ele. Então, toda temporada ele trocava o traje para o traje não ficar apertado. Isso se já não for apertado. Porque muitos atores reclamam de seus trajes de super-heróis. Mas, enfim. Esse novo traje é bem mais descolado. Ainda mais quando o Henry usou aquele óculos de sol. Esse traje também é bem mais largo, né? Tipo uma roupa normal, só que é de couro, com tecido mais resistente. E até lembra o traje do vilão Chase de Power Rangers Beast Morpers. É uma inspiração, talvez. E tem um detalhe que passou bem despercebido nesse traje. Lembra lá no final de Henry Danger, onde temos aquela cena de distópia em que o Jasper e o Henry já estão com seus trajes de super-heróis. Mas eles estouram uma bola de chiclete para se transformar para vestir seus trajes. Bom, isso poderia ser um furo de roteiro, sim. Ou, até mesmo, seria eles ativando as máscaras de holograma, como eu disse em um outro vídeo. Ou tem uma outra teoria de que o Henry teria, sim, um novo traje. Esse traje seria verde e era para representar o campo de força dele. Mas, para mim, está bom do jeito que está. O traje preto e vermelho está ótimo. Só que aí, o detalhe é esse. Se a gente for comparar o traje que o Henry usou no final de Henry Danger e o traje que ele usou em Danger Force, a gente vê que não é exatamente o mesmo traje. O traje de distópia mudou. No final de Henry Danger, a jaqueta que ele usava estava mais escura. Os detalhes vermelhos eram mais escuros. Já em Danger Force, tinham outros detalhes novos adicionados. E até o vermelho está mais claro. Além de que, em Henry Danger, a camiseta que o Henry está usando abaixo da sua jaqueta é uma camiseta marrom ou bege. E, em Danger Force, ele está usando uma camiseta vermelha que combina mais com os detalhes do traje. Então, eu acho que talvez seja por isso que ele estourou a bola no final. E é até por isso que eu acho que, em Danger Force, o traje dele está muito melhor. Porque está finalizado. Se a gente comparar com o final de Henry Danger, né? Que parece que foi tudo feito às pressas aquele traje. E agora, sobre o novo superpoder dele. Tem alguns novos detalhes muito interessantes. Primeiro, a origem desse superpoder. A gente sabe que veio, através da arma Ômega, um projeto apresentado pelo famoso vilão Rick Twittler. Que é capaz de tirar a indestrutibilidade do Capitão Man por um certo tempo. Até que algum vilão pudesse destruir o Capitão Man. E quando a arma Ômega foi usada pelo Henry, junto com as crianças da Força Danger. A arma meio que se desmontou. Foi um acidente ali. Que eles tiveram que encaixar as peças da arma de novo. E deu no que deu. Então, eles tiveram contato com uma radiação. Que a arma passa, provavelmente ligada aos cristais Sheldon. Que foram os cristais usados para ativar essa arma. A arma Spod. Afeta o DNA deles. Do Henry e das crianças. E dá poderes a eles. E acaba também tirando a indestrutibilidade do Capitão Man e do Drax. Por um certo tempo. Depois volta. Bom, assim o Henry adquiriu seu campo de força. A barreira do campo de força, como o nome já diz. Faz uma barreira verde surgir de volta do corpo do Henry Hart. E que pode repelir e proteger ele de qualquer coisa. De qualquer ataque. Seja pessoas que querem se aproximar. Ou objetos que são arremessados. Ou até mesmo poderes que são lançados. E ele ativa com os bíceps. Ou seja, ele precisa movimentar os seus dois braços para ativar. Isso já ficou muito claro no episódio que a gente teve de Danger Force. Henry entre nós. Onde o Rick Twitter prende o Henry em algemas. E o poder dele não funciona. E também no episódio O Retorno do Kid. Em que o vilão Blackout imobiliza o Capitão Man e o Henry. Com um equipamento muito suspeito. Que pode ser até algum tipo de armamento próprio para prender super-heróis. Porque o Miles também foi preso por esse equipamento. Em um outro episódio. E o teletransporte do Miles ficou totalmente fora do controle. E tanto ele quanto o Henry não conseguem tirar. Se soltar desses equipamentos sozinhos. Alguém teve que ir lá e tirar para eles. Apenas o poder do Capitão Man que não foi afetado. Quando esse equipamento prendeu ele. E ele consegue se soltar sem a ajuda de ninguém. Eu não sei muito bem explicar esse item. Apareceu só duas vezes né. Eu espero que apareça mais para frente. Esse item em outros episódios de Danger Force. Para a gente ter mais explicações de como que ele funciona. Voltando ao campo de força. O campo de força do Henry foi evoluindo com o passar do tempo. A gente consegue perceber isso. Que o poder dele vai mudando. Já que no último episódio de Henry Danger. Na cena em que ele usa esse campo de força pela primeira vez. Quando ele se sacrifica. O campo de força apenas cobria o corpo dele com uma luz. Mas na cena seguinte do episódio ainda. Ele acaba tendo que se defender de uma pedra que o Jasper jogou. E o campo de força já aumentou um pouco o seu tamanho. E no episódio Retorno do Kid. O campo de força começou a aparecer como uma esfera grande. Então pode ser possível que de acordo com as pesquisas que eu fiz. Futuramente o Henry pode fazer um campo de força até de outros formatos sabe. Além de uma esfera talvez estrela. Círculo quadrado. Círculo a esfera. Bom e no episódio o Henry entre nós. Deu a entender que o campo de força do Henry está realmente evoluindo. Deu pra ver que tem mais coisa. E que a capacidade é maior do que a gente imaginava. Quando o Rick Twitter ativa a sua máquina. Que suga o campo de força do Henry. Fazendo o campo de força cobrir a cidade de Suelvio. Ou seja o campo de força do Henry. Tem essa capacidade de chegar ao tamanho de uma cidade. Então pode ser que ele consiga usar isso um dia. Ele só precisa aprender a controlar. Imagina o campo de força gigante. Ele ainda está aprendendo a controlar o tamanho. Porque também teve um momento desse episódio. Um que ele fez um campo de força grande. Bem grande mesmo. E um outro que ele fez um campo de força menor. E também pelo que eu entendi. Agora ele não só consegue se proteger com essa barreira de campo de força. Mas também ele consegue proteger pessoas que ficam a sua volta. Já que ele formou um campo de força entre ele, o Miles e o Boze. Enquanto o Rey tentava entrar nessa barreira. E o Rey não conseguia. Mesmo tendo super força. Mesmo sendo indestrutível. Além disso, uma ramificação do campo de força do Henry pode ter surgido. Como aconteceu com o Miles. O teletransporte deu a ele as visões do futuro. E no Henry parece que é uma espécie de super força. Que eu já andei mencionando em outros vídeos. E eu cheguei a essa conclusão. Porque o Henry move indirigível. No final de Henry Danger. Praticamente sozinho usando sua força. E ele também consegue levantar o Rey por um bom tempo em Danger Force. Ele consegue se soltar quando o Rick Twitter Seaborg segurou ele com tanta força. E o Rick Twitter estava com o corpo aprimorado. Com força aprimorada. E o Henry ainda conseguiu deixar ele desnorteado. Então pode ser que isso seja pela sua possível super força. Além disso, o Henry também conseguiu pegar o Drax. E jogar ele da torre pelos seus braços. Então essa super força pode ser real. Pode não ser real. E até o momento é isso que a gente tem sobre esse novo super poder. Do Henry Heart. E eu sei que ele deve retornar no futuro. Eu acredito que não vai demorar tanto assim. E aí, quem sabe a gente não vê modificações, novidades nesse campo de força. Que é claro, eu sempre vou manter vocês atualizados aqui no canal. Então, já sabe né. Dá uma olhada na playlist que tá aí de Harry Danger e de Danger Force. E se inscreva também pra não perder nada. Deixa nos comentários aí o que você está achando dessa nova fase do Henry Heart em distópia adulto com um novo super poder.